Inverno no panelão, uma estação cheia de ofertas pra você. A 100 ou maçã de peito, 24,99 o quilo. Filé de peito de frango sadia, 12,99 para cliente mais panelão. Coxinha da asa sadia, 11,99. Salsicha perdigão, 8,99 o quilo. Big Chicken perdigão, 25,99 para cliente mais panelão. Arroz codil, 19,99. Creme de leite e talaque, 2,89. Feijão carioca codil premium, 6,99. Café de vinópolis tradicional, 12,99. Leite e talaque, 4,19. Laranja pera-rio, 1,99 o quilo. Sabonete Albany, 1,79. Papel higiênico bambino folha dupla, 12,99. Sabão e pó Tixa, 18,99. Amaciante concentrado Comfort, leve mais, pague menos, 7,99. Baixe nosso aplicativo e concorra a prêmios. Panelão Supermercados, sempre mais pra você.